Muito bonita fica as fotos com esse rio que forma um espelho de imagens. . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ponte dos Candeados de Milão Olha a quantidade de apaixonados O amor está no ar e na ponte Bom dia! Fazendo uma caminhada matinal por Navigli O canal onde tem a ponte dos Candeados em Milão Roma se transforma Jubileu 2025 A turma que vem ver a Fontana Com a mão direita pelo ombro esquerdo Fontana Estef, sábado Início do outono, 8h47 da manhã Buongiorno, Roma Fontana della Rotonda Estimulado Para o melhorias de Marangal Piaça Navona, com muita gente curtindo a arquitetura, a beleza e a água. Mais uma bela fontana italiana. A água, a água, a água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL